Oi turma! Todo mundo aí numa boa, né? Numa nice, como dizia antigamente. Nós somos dessa época, né? De tudo que tá uma nice. Gente, vou fazer hoje uma bolsa em patchwork. Gente, vai ficar linda. Na realidade, quando eu gravo esse vídeo, eu já fiz a bolsa. Então não vai ficar linda. Ela ficou linda. Ficou espetacular. É isso mesmo. Gente, essa técnica de colocar o patchwork junto com a manta. Fica uma beleza. Fica lindo porque o tecido fica esticadinho. E no final do filme, vou dar o preço da bolsa. E quem quiser saber como eu cheguei a esse valor da bolsa, é muito simples, gente. É só ver no próximo vídeo o passo a passo que eu fiz de como calcular o preço do seu artesanato na minha calculadora. Tá certo? Aí vocês vão dar uma olhadinha e vão saber como eu cheguei a esse preço e o quanto eu estou ganhando. E o quanto eu poderia ganhar muito mais. Tá certo? Pra você não se perder em dar preço na sua mercadoria, tá bom? Quem quiser minha calculadora, é só acessar aqui embaixo e falar comigo, porque é um programa no Excel, tá? É uma planilha no Excel com tudo, tudo, tudo detalhado, tá certo? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a bela? Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele E-Colv, é lá, se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos aproveitar o tecido, como eu já falei pra vocês, que nós estamos na era da economia, né? Inflação aí. O que eu tô fazendo, gente? Olha, meus tecidos estão aqui, pedaços. Estou cortando, aproveitando eles. Gente, vocês podem fazer isso conforme vocês vão fazendo o trabalho, tá? Todo pedacinho que sobrar, vocês já cortam e tiram. E vão reservando, tá? Aqui, ó, 3, 4, 5 e 6 de largura. Por quê? Porque na hora que você for fazer um trabalho com faixas, você só pegar aquilo que te interessa e vai emendando, entendeu? Eu tô com o tema floral. Vai separando assim, ó, floral, cozinha, poá, quadriculado, ou se não, por cores. Verde, vermelho, azul, amarelo, tá? Ver um jeito de você arquivar isso tudo, guardar direitinho, separado, ou por cores, ou por tema. Aí, quando você precisar fazer, você já tem as suas faixas, tá certo? Ou faixas, ou quadrados, aí é com vocês, tá bom? Depende do tamanho do tecido, ó. Eu vou trabalhar com faixa, então vou transformar esses pedaços assim, ó, tudo em faixa, tá? Porque hoje nós vamos fazer, adivinha o quê? Uma eco bag, gente, que é fácil e sai também igual a água, gente. O povo adora uma eco bag, uma bolsa bem grande, tá certo? Então, vou cortar essas faixas porque essa eco bag vai ser patchwork. Vamos emendar esses tecidos todinhos pra fazermos a nossa eco bag, tá? Bem, turma. Fiz faixas de 5 centímetros pra um lado, tá? Pro outro lado, não sei, acho que eu vou aproveitar as de 6 centímetros, tá bom? Mas ainda vou pensar. Então, o que eu fizer de um lado, a gente vai fazer do outro lado. Duas mantas, tá? Cortei 46 por 46 a manta. As faixas, essas aqui, tem 5 centímetros. Fui emendando, ó, fui emendando elas e coloquei as faixas com mais ou menos 47 centímetros de comprimento, tá? Por 5 de largura. Se essas aqui não der, vou ter que cortar mais faixas, né? Mas vamos fazer com essas aqui primeiro. Alça, gente. Existe, ó, alça de algodão. Alça de poliéster, tá? De algodão existe várias cores, amarela, azul, preta, verde, tá? Mas é assim, grossa. E existe essas aqui, que também tem de várias estampas, vários modelos. Aí vocês escolhem se vocês querem comprar uma alça ou se vocês querem fazer uma alça, tá? Eu não tenho alça aqui pra usar, porque eu só tenho esses dois pedaços aqui. Como a gente vai precisar de duas alças de 70 e 5 centímetros, 70 ou 75, tá? Aí depende. Depende do tamanho da pessoa, né? Se você quer maior, bota 75. Quer um pouquinho menor, bota 70. E eu não tenho, eu só tenho essa alça aqui e esse pedacinho aqui. Então, quando chegar na parte da alça, eu penso o que eu vou fazer, tá certo? Como a gente tem que economizar e não gastar, então é provável que eu faça uma alça de tecido. Mas eu tenho que ver se eu tenho entretela pra ver se ela vai ficar um pouquinho mais, um pouquinho dura, tá? Então, porque se essa alça aqui fosse maior, mas não é. Então, vamos lá. Vamos partir por... Pra fazer a lateral das bolsas, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Separa uma. Gente, pode ser a manta R1 ou a manta R2, tá? Tanto faz. Você vai vir aqui, ó. Vai colocar ela aqui na beira. Ó. Você vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Se você quiser ir no ferro e passar aqui, você pode passar. Porque como essa aqui é a manta R1, então ela tem cola desse lado. Quem não quiser passar, é só alfinetar... E vir aqui, gente. E passar uma costura. Eu acho que passando, ela fica mais esticada, tá? Ainda mais que essa manta aqui não é uma manta de muito boa qualidade, tá? Se fosse uma manta de boa qualidade, você não precisaria passar. Porque ela é bem fininha e ela é bem retinha. Essa aqui não, tá? Então eu aconselho, se vocês não têm uma manta de muito boa qualidade, a passar, tá bom? Então, eu vou passar esse lado aqui e vou passar uma costura aqui. Aqui, turma, eu passei. Ela tá coladinha. Agora eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Passei a costura, gente. Ó. Tá? Aqui, um pezinho de máquina e aqui um pouquinho menos que o pezinho de máquina, tá? Quem não quiser passar desse lado aqui, já que passou o ferro, não tem problema, gente. Porque ela fica retinho. Aí, o que você vai fazer, ó? Sem passar essa costura aqui. Você vai vir, ó, direito com direito. Você tenta não combinar as cores, tá, gente? Ficar em cores diferentes. Ó, direito com direito. Aí, você passa aqui o pezinho de máquina. Aí, automaticamente, você costura o de cima e o de baixo. Tá bom? Ó. É o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui e passar o pezinho de máquina aqui. Depois eu vou abrir. Vou vir no ferro. E vou passar. Aí, como aqui vai tá firme também por causa do ferro, eu já vou vir com outro tecido pra colocar. E vou fazer isso até o final, tá? Então, eu vou lá. Vou passar aqui. Pronto, gente. Passei aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou bater o ferro aqui, ó. Tá? Pronto, gente. Ó. Agora, eu vou vir com o outro. Ó. Sem combinar, tá, gente? Não pode combinar os tecidos, tá bom? Ó. Eles têm que estar... Aqui, ó. Combinou. Combinou, não pode. Vira. Ó. Assim, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Direito com direito. E vou passar um pezinho de máquina. E vou fazer isso até o final. Aí, turma, ó. Feito. Ó. Terminei aqui, ó. Agora, eu vou tirar esse excesso de tecido aqui das beiradas, tá? Pra ver se ele tá no tamanho que eu quero que ele esteja. Ó. Cortar aqui. Por isso que a gente faz um pouquinho maior do que a manta. Tá? Pra gente poder acertar aqui, ó. E acertar. Fica bonitinho. Bonitinho. Ó. Cortar aqui esse último tecido que a gente colocou. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Essa aqui, essa bolsa, eu também vou fazer na minha calculadora. E vou postar pra vocês como é que eu vou dar preço nessa bolsa aqui, tá? Nessa eco bag aqui, tá certo? Então, não deixem de assistir depois a minha aula de quanto vai ficar essa eco bag aqui. Com tudo que eu gastei, o material, tudinho. O preço que vocês podem colocar e vão estar ganhando. Se quiser colocar mais aí, o problema é de vocês, tá certo? Mas vocês vão saber que com o mínimo que eu colocar aqui, você já está ganhando um bom dinheiro. Tá bom? Não deixem de me seguir nas redes sociais porque lá vocês sabem tudinho. Então, vamos medir aqui, ó. Vamos medir aqui pra ver se tá o tamanho que a gente quer, ó. O tamanho que a gente quer aqui, tá? Então, o que eu fiz desse lado aqui, gente, eu vou fazer desse lado aqui, tá? Gente, vocês podem até inventar. Se quiser, pode fazer aqui um tecido só. Mas como é aproveitamento de tecido, esse lado aqui eu vou fazer com faixas de 6 centímetros, tá? Ela vai ficar com um lado com 5 e o outro lado com faixas de 6 centímetros, tá certo? Então, vou fazer esse lado aqui e já volto pra gente continuar. Ficou bacana, não ficou? Olha que eco bag linda que vai ficar. Gente, esqueci de dar um pulinho do gatinho pra vocês. Vocês vão emendar os tecidos, tá? E depois passem, tá bom? Pra ele poder ficar assim, ó. Na hora que você costurar, não ficar enrugado nem torto, tá? Esse é o pulo do gato, ferro. Muito ferro. Bem, turma, escolhi esse tecido aqui, ó. É um lilás com flores, tá? Um tecido claro. Gente, eu nunca coloco tecido escuro no fundo de bolsa porque você sabe como é que a gente é. A gente joga as coisas ali dentro, depois pra achar com fundo escuro, fica um horror. Então, evita colocar fundo escuro, tá bom? Então, cortei aqui, ó. 45 por 45, que vai ser meu fogo. Vou fechar três lados aqui, tá? Só que agora, gente, eu vou precisar da alça. E eu não tenho a alça aqui e hoje é domingo. Não posso nem ir ali na esquina comprar. Essa é a realidade. Então, eu vou ver aqui se eu tenho como improvisar essa alça, tá certo? Gente, antes de mais nada, eu resolvi botar um bolsinho simples dentro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pegar um dos lados aqui, ó. Qualquer um, gente. Cortei aqui, ó, o tecido, tá? Dobrado. Ele tem 13 por 21, tá? Gente, não tem nada aqui. Um bolso simples. Vou fazer aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó. Vou fazer uma costura aqui. Depois, vou desvirar. E vou prender ele aqui, ó. Tá? Então, ó. Vou fazer a costura aqui. Aqui, gente, ó. Começo aqui em cima, faço aqui, ó. Um pezinho de máquina, paro aqui, deixo uma abertura, dou retrocesso, deixo uma abertura e continuo aqui, ó. E fecho, tá? Por quê? Porque eu vou precisar cortar aqui, ó. Primeiro, ó. Tudo que a gente faz assim, a gente tem que cortar aqui, gente. Pra não ficar embolado quando a gente desvirar isso aqui, tá? Ó. Agora a gente vem aqui. Por isso que a gente tem que dar retrocesso, pra não fugir. Vamos desvirar esse bolso aqui. Vamos dar uma passadinha no ferro, pra bater essas costuras, tá? E vamos fixar esse bolso aqui. Aqui, gente, ó. Passei, virei, passei, dobrei. Marquei o meio em cima, marquei o meio embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou dar uma passadinha, que tem que ser tamarrotado. Tá vendo? Ó. E vou marcar o meio também, em cima e embaixo, tá? Pra o bolso ficar bem centralizado. Aqui, então, passei, marquei o meio aqui, marquei o meio aqui, ó. Tá? Marquei daqui aqui, 10 centímetros. Vou passar uma costura aqui em volta, gente. Com retrocesso aqui e aqui, tá? Porque isso aqui, normalmente, faz pressão. Então, isso aqui pode soltar. Então, eu faço um retrocesso aqui e um retrocesso aqui. E prendo aqui o nosso bolso. Dá um bolsozinho simples, sem frescura. Tá? Ó. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Gente, aqui pra cima, bota a parte, ó, que tá fechada normal e a parte que tá aberta, ó, bota pra baixo, tá? Aqui, ó. Fica melhor. Ó. Aí, quando você passar a costura aqui, você fecha automaticamente esse buraquinho que você deixou. Tá bom? Pronto, gente, ó. Coloquei o bolsinho, agora, ó, direito com direito. Vou vir aqui, gente, e fazer uma costura aqui de um pezinho de máquina nesses três lados. Tá bom? Pronto, gente. Passei a costura. Gente, presta atenção pro bolso ficar pra cima, tá? Pra abertura, tá? Ó. Vamos separar agora e vamos tratar da alça. Gente, fuchiquei minhas coisas aqui, olha o que que eu achei. Não sei nem o que que é isso, não. Mas dá pra fazer uma linda alça, olha. Tá? Cortei com 72 centímetros de comprimento cada alça. Você pode ir de 70 a 75, tá? Fica um tamanho muito bom. Aí, vamos puxar aqui agora e escolher qual lado que nós vamos fazer essa alça. Porque nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui embaixo de 5 centímetros, tá? Então, vamos escolher aqui, vamos marcar o meio aqui, pra gente marcar as alças, tá? Você vai marcar aqui o meio, tá? Ó. Junta as duas pontas aqui. E você vai dar um pique aqui, ó, marcando o meio. Ou pode marcar com a caneta, gente. Tanto faz, tá? Ó. Marcou o meio, que assim a gente já sabe, ó. Então, eu vou fazer essa parte pra cima. E vou fazer essa parte aqui pra cima também. Ó. Aqui, pra cima. Escolhido. Venho aqui. E marco aqui também o meio, ó. Pronto. Do meio, gente, pra cá. Ó. O meio tá aqui, tá? Então, do meio pra cá, vamos marcar 7 centímetros. Ó. 5, 6, 7. Ó. Ou melhor, se você preferir, né? E marcar pra cá, 7 centímetros também, ó. 7 pra um lado e 7 para o outro. Tinha que cair no azul com a caneta vermelha, né? Só pra me sacanear. Aí. Ó. 7. 7 pra um lado e 7 pro outro. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, você vai vir com a alça, gente. Ó. Da onde você marcou, você vai botar a alça aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Vai fazer isso nesse lado e no lado de lá. Tá? Ó. A alça. Vai passar aqui uma costura reforçada, tá? Passa duas vezes. Tanto de um lado quanto do outro. Tá ok? Pronto, turma. Coloquei. Tá? A minha alça, gente, ela tem lado direito, tá? E lado avesso, hein? Uma alça comum, ela não tem. Então, tanto faz se colocar de um lado ou do outro. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer porque minha alça fica com esse aqui pra cima. Tá? Se eu colocar ao contrário, vai aparecer essa aqui pra cima. Tá bom? Então, ó. Já preguei. Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Direito com direito. Vou alfinetar tudo isso aqui. E a mesma coisa que eu fiz no forro, eu vou fazer aqui. Eu vou fechar esses três lados aqui, tá? Aqui. Tá certo? Bem, então, ó. Já costurei, tá? Em volta. Vou... O que eu vou fazer aqui no forro, gente, eu vou fazer aqui também. Ó. O que que eu fiz aqui, ó? Cinco centímetros que eu vou fazer isso aqui, ó. Cinco centímetros pra cá e cinco centímetros pra cá. Você vai marcar aqui embaixo e aqui embaixo. Aqui é a abertura, tá, gente? Então, ó. Na parte de baixo, cinco. Na parte de baixo, cinco. E o que você fizer desse lado aqui, você vai fazer desse lado aqui também, ó. Gente, não vai pegar cinco centímetros daqui. Você vai pegar cinco centímetros da costura. Tá? Aqui, ó. Cinco centímetros pra cima, cinco centímetros pra cá. Tá? Ó. Cinco centímetros pra lá, cinco centímetros pra cá. E você vai fazer essa caixinha aqui, ó. Esse quadrado aqui. A mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer na... Aqui no tecido principal. Ó. Aqui, ó. Pra você ver, ó. Aqui é cinco. Eu botei seis, tá vendo? Tem que prestar atenção, gente. Senão, se você cortar... Já era. Não tem como você voltar atrás, ó. É cinco pra cá. E cinco pra cima. Ó. Tava com seis, tá? Aqui, ó. Cinco pro lado e cinco pro outro, ó. Cinco. Cinco. E cinco. Ó. Aqui também tá com seis, ó. Tá vendo? Só pelo olho a gente já sabe que tá com seis, ó. Cinco. Ó. Tem que prestar muita atenção. O que você vai fazer agora? Gente, você vai puxar aqui, ó. As duas beiradas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Por que que você tem que marcar os dois lados? Pra você ver que tá certinho, ó. Aí você vai passar uma costura aqui, ó. Tá? Você vai passar uma costura aqui. Com retrocesso no início e no final. Tá? Fez esse lado? Vai vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Puxar. E tem que tá, ó. Juntinho aqui as costuras, tá? O biquinho aqui, ó. Com o biquinho aqui, ó. E você vai passar uma costura aqui. Aqui, gente. A mesmíssima coisa. Você vai marcar quatro, cinco, cinco, cinco desse lado e cinco desse. A partir da costura aqui e da costura aqui. E vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar aqui e vai abrir. Tá bom? Bem, então, ó. Fiz aqui, tá? E fiz aqui. Ó. Tudo feito aqui. Passado a costura. Gente, quem quiser, pode cortar aqui, tá? E fazer aqui um zigue-zague aqui pra não ficar esse monte de tecido aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, porque esse tecido aqui não vai influenciar em nada. Tá bom? Então, você corta aqui com mais ou menos, ó, um dedinho, tá? Um centímetro aqui. E depois você passa um zigue-zague. Pra não ficar esse volume de material aqui dentro. Tá? Aí vai de você. Eu vou cortar porque eu sou chata. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou cortar aqui e passar um zigue-zague dos dois lados, ó. Ó. Corta aqui. E corta aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Eu não quero esse monte de pano aqui dentro, ó. Tá? Pronto, gente. Cortei o passeio zigue-zague. Agora eu vou desvirar aqui a bolsa. Ó. Desviro ela. Porque agora nós vamos colocar o forro. Tá? Tá vendo como é que não vai influenciar em nada? Só vai ficar o volume aqui daquele tecido. Mais nada. Ó. Esse aqui vai ser a largura do fundo. Aqui, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer, gente? Vamos vestir esse forro aqui, ó. Que tá aqui do lado avesso, tá? Vai continuar do lado avesso. Tá? As alças pra dentro. Nós vamos vestir esse forro aqui, ó. Ó. Aqui. Vou colocar a bolsa todinha aqui dentro. Porque agora nós vamos fazer o acabamento dela. Tá? Ó. As alças pra dentro, tá? Nada de alça pra fora. Alça pra dentro. Aqui, ó. Ó. Nós vamos agora fechar aqui, ó. Ó. Costura com costura aqui, gente, tá? Ó. Os pulinhos do gatinho. Esses pulinhos do gatinho são importantíssimos. Ó. Costura com costura. Fecha aqui, ó. Bota um alfinete. Vai alfinetar tudo aqui em volta. Tá? Aqui. Costura com costura. Você vai alfinetar tudo aqui. E vai passar um pezinho de máquina aqui em volta dele todinho. Tá bom? Um pezinho de máquina aqui, ó. Em volta dela todinha. Bem, gente. Já costurei aqui, ó. Passei o pezinho de máquina. Vim aqui na lateral, gente. Abri de 8 a 10 centímetros aqui. Porque eu preciso desvirar isso tudo aqui. Né? Então agora eu vou puxar aqui, gente, com calma. Sem pressa. Tá? Vamos puxar aqui, ó. A bolsa todinha. Pro lado de cá, ó. Ó. Trabalho de formiguinha, tá, gente? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever. Dá like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Me seguir nas minhas redes sociais. Quem quiser meus moldes, acessa aqui embaixo. Tá? Que tem meu telefone. Vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp. A minha calculadora também. Quem quiser. É só acessar. Tá? E já sabe, né? Eu vou usar minha calculadora pra dar preço nessa bolsa aqui, hein? Vou postar o vídeo, hein? Pra vocês verem como é que é, hein? Ó. Desvirou tudo. Desvirou, gente? Aqui, ó. Ó. Tudinho aqui desviradinho, bonitinho. O que que nós vamos fazer agora, gente? Vamos fechar essa parte aqui, ó. Depois que a gente fechar aqui, nós vamos jogar isso tudo aqui pra dentro. Tá? E passar uma costurinha aqui de batida aqui, ó. Vou fechar aqui primeiro. Pronto, turma. Aqui, fechado, ó. Gente, eu não falei pra vocês. Quando eu faço uma coisa colorida, tá? Que tem muitas cores, eu utilizo a linha bege ou a linha cinza, tá? Pra fazer esse trabalho. Então, tudo isso aqui, ó. Que eu fiz, tá? Tá com linha bege. Tá bom? Então, agora, ó. Jogamos tudo pra dentro. Aqui, ó. Tudo pra dentro. Ó. Nosso forrinho já tá lá, ó. Bonito, lindo, maravilhoso. Tá? Vamos ao ferro, gente. Vamos passar aqui, ó. Porque nós vamos precisar fazer aqui, ó. Ó. Uma costura aqui, bem na beirinha aqui, ó. Pra esse forro ficar aqui, ó. Certinho. Então, a gente vai pro ferro. Vamos bater isso aqui. E prender aqui, ó. Tá? Passar uma costurinha aqui. Vou passar a linha bege. Tá bom? Gente, o forro, ele vai ficar solto. Quem quiser, pode ir lá embaixo. E prender aqui com os pontinhos o forro aqui. Pra ele não subir, tá? Mas isso aí é de acordo com o que vocês quiserem fazer, tá certo? Então, fazendo isso, a nossa bolsa vai estar prontinha, gente. Aí, ó. Ela ficou, depois de pronta, com, ó, 40 centímetros. Tá? Ela tinha 45, né? Então, 5 pra baixo, ficou com 40 de altura. Beleza, gente? Então, vou passar isso aqui e já mostro ela prontinha pra vocês, hein? Segura aí, hein? E aí, turma? Gostaram? Ficaram felizes com a bolsa? Viu como é que eu improvisei na alça? A gente improvisa. Não tem, a gente improvisa, gente. O negócio é prontar a caixola pra funcionar, tá certo? Quero mandar os beijinhos pra... Aí, esse. Você não disse de onde você fala, né? Fica difícil, né? Edi, Edi, você não lá. Você não me lá. Entendeu, Edi? Edi de Monte Carmelo, Minas Gerais. Ela tá toda semana ali, ó, falando comigo. Espetáculo. Edi, um beijo, beijo. E a Dolores de São Vicente, de São Paulo. Gente, um beijo lindo no coração de vocês, tá? E não deixe de colocar aí, ó, a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que eu vou mandando beijinho, beijinho, beijinho. Tá certo? Então, vocês gostaram, não gostaram? Bota aí embaixo se gostaram. Dá like, gente. Compartilha. Tem muita gente que quer saber fazer uma bolsa dessa. Uma bag dessa, que é muito, 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 muito fácil. Vamos ver como é que ficou? Olha como é que ficou. Depois, ó, passei a costura aqui. Tá vendo, ó? A costura, o forro fica bem firme. Aí, ó, ó. Olha só como é que ela ficou. Tá vendo? Um espetáculo. Ficou um espetáculo. Olha, o fundo por 10 centímetros. O fundo que eu botei 5 por um lado, 5 por outro. Não foi? Então, olha. Olha que visual bacana. Bacana tem essa bolsa aqui toda estampada. Diz que ficou bonito, gente. Um tom espetáculo. E o precinho dela, gente, de 50% a 100%. 50% fica com 50 reais. E se for 100%, é 68 reais. O que vocês acharam do precinho? Tá? Se vocês quiserem ser de 50%, é só alterar. 200% é só alterar. Aí é com vocês. Tá certo? Então, pelo menos, vocês vão saber que não estão perdendo dinheiro vendendo por esse preço. E que vocês podem ganhar muito mais se aumentarem o preço de acordo com a sua clientela. Tá bom? Cliente com poder aquisitivo menor, você vende ao menor preço. Cliente com poder aquisitivo maior, você vende ao maior preço. Aí vai por sua conta. Tá certo? Então é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e... Tocar o meu sininho pra ativar as notificações, gente, e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Então deixa de me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu posto tudo primeiro. E não deixe de compartilhar, gente. Compartilha esse vídeo e dá like. Dá muito like. Eu tô aguardando o seu like. Tá certo? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu vou.